Bem, é isso. Trinta e nove e quarenta da pauta nós vamos fazer. Trinta e nove de relatoria do conselheiro Lucas e o quarenta de relatoria do conselheiro Dornelas. Então, iniciando com o item trinta e nove, recorrente Carlos Alberto Espíndola Confecções, relatoria do conselheiro Lucas, a quem passa a falar. Obrigado, presidente. Bom, trata de um processo de exclusão do símbolo nacional, a declaratória do executivo com base no artigo 3º, 2, 4 e 5 e no artigo 29, 2 e 5 e 8 da lei complementar 1, 2 e 3, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2008, conforme o artigo 29, parágrafo 1º do mesmo diploma legal. O procedimento fiscal se iniciou com diligência, tendo identificado as seguintes situações que embasaram a exclusão da sistemática simplificada de apuração. Em palavras da DRJ, a empresa iniciou suas atividades em outubro, agosto de 2007, optou pelo símbolo nacional em janeiro de 2008, não tendo efetuado a escrituração dos livros contábeis nos exercícios de 2007 e 2008. Também não registrou em sua estruturação contábil nos exercícios de 2009, 10 e 11. Toda a movimentação bancária caracterizando o embaraço da fiscalização. Como a falta da estruturação se dá desde o início das atividades da empresa até 31 de 12 de 2008, a exclusão deve ocorrer a partir de janeiro de 2008. Como foi identificada a movimentação bancária não estruturada durante o período de fevereiro de 2009 a dezembro de 2011, a mesma capturação legal diz que os efeitos da exclusão seriam a partir de fevereiro de 2009. Continuou a DRJ que o titular da empresa, o senhor Carlos Alberto, participou com 5% do capital de outra empresa, Vida Marinha, não beneficiada da lei complementar 1, 2, 3 desde o início das suas atividades, em 10 e 14 de 2007. E de junho de 2007 a maio de 2009, sua participação passou a ser de 95% dessa outra empresa. A soma da receita bruta dessas duas empresas envolvidas ultrapassava o limite previsto no inciso 2 do capítulo da lei complementar 1, 2, 3. Segue a DRJ também mantendo a informação de que o titular da empresa é equiparada administrador de outra pessoa jurídica para fins lucrativos por procuração pública, datada de junho de 2010 e é otorgada ao senhor Carlos. Todos os poderes para administrar a empresa. Conforme o quadro abaixo, o fiscal demonstra que em todos os exercícios em que o senhor Carlos atuou como equiparada administrador da empresa Vida Marinha, houve ultrapassagem dos limites de receita bruta anual. Ela traz esse quadro. A empresa deixou ainda de registrar sua estruturação contábil, ela reforça os outros argumentos. O identificado da exclusão, isso aqui é a DRF, na verdade. Minta, eu estou replicando a corda da DRJ, esse era o relatório da corda da DRJ. E o que ela trouxe a respeito da exclusão, da DRJ. O identificado da exclusão contribuiu a apresentar uma manifestação de conformidade, alegando, em síntese, que no ano de 2007 a empresa não era operada pelos clientes, apesar de constar como requerimento do empresário o início das suas atividades em agosto de 2007. O fato é que suas atividades teriam iniciado somente em 2009, explica que o início da estruturação somente em fevereiro por conta disso, fala que teria quebra de sigilo na fiscalização, que da exclusão da participação do titular com mais de 10%, ela entende que o FIS considerou a receita bruta anual no exercício de 2009, que o titular da empresa não foi sócio durante todo o exercício, por essa razão a exclusão não deveria se sustentar, que ele teria sido sócio só até maio, então não poderia ter levado em consideração a participação do ano, o resultado anual. que ele também não é e nunca teria sido administrador da empresa, que a procuração que refere à autoridade fiscal, apesar de autorizar poderes a ele, autorizando que ele possa exercer poderes de administração, não prova que ele tenha efetivamente exercido tais poderes, e que essa procuração também traz outras pessoas, como possíveis administradores. E a exclusão da presunção de omissão de receitas, ele entende que o que aconteceu foi mero equívoco por critério de contabilização das despesas relativas a pagamentos feitos de previdência social por meio da GPS, das contribuições previdenciárias devidas nos anos de 2009, 10 e 11. Essa despesa foi contabilizada na conta de salários e ordenados, o que pode ser comprovado pelos repelitivos do livro-razão. A DRJ, ao tratar da questão, entendeu pela manutenção do ato de exclusão, não vou reiterar porque são os mesmos argumentos lá de trás. Resignado, o contribuinte apresentou recursos voluntários reiterando os argumentos já apresentados, aduzindo que o titular da recorrente deteve 95% da participação societária da vida marinha somente até o dia 13 de maio de 2009, tendo a saída sido formalizada por meio da terceira alteração contratual da empresa, fato constatado no item 4.2.1.2 da representação, entendendo através do argumento de que a empresa recorrente somente teria iniciado suas atividades em fevereiro de 2009 e somente teria havido participação simultânea nos meses de fevereiro, março e abril de 2009, período em que o faturamento não teria ultrapassado o limite previsto na lei complementar 1.2.3. Por fim, requer o acolhimento do recurso voluntário para cancelar o ato do declaratório. Passando ao voto, presidente, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, então eu dele o conheço. A discussão recursal resta delimitada a respeito dos fundamentos que levaram à expedição do ADE à discussão dos recorrentes do princípio nacional, os quais serão enfrentados a seguir. Na não confecção dos livros contábeis, em sede recursal, o contribuinte sequer mencionou a respeito da informação trazida à tona pela... Eu vou ler, desculpa. Em tento recorrente, descontificou a impressão legal apontada pela fiscalização sobre a justificativa de que, no período de 2007 e 2008, em que foram solicitados os livros contábeis e a estruturação de movimentação bancária, não realizavam ainda atividades empresariais. Alega que, pese ter constituído a empresa em agosto de 2007, optado pelo Simples Nacional em janeiro de 2008, somente teria iniciado suas atividades em fevereiro de 2009, razão pela qual não haveria estruturação contábil alguma a fazer. Quando a análise do argumento do contribuinte, a DRJ, de forma a buscar a verdade material que tanto se prima no processo administrativo fiscal, verificou que, como resultado da fiscalização que desagou na exclusão do Simples, hora debatido, também surgiram outros dois processos administrativos, com autos de infrações previdenciárias. Ao avaliar os referidos PAs, foi localizado GFIP Web, referente ao ano-calendário de 2008, em que consta, a partir da análise de três meses, disse que o contribuinte recorrente possuía 13 empregados e um sócio em janeiro de 2008. De 2008, exato. Em janeiro, 31 empregados e um sócio, em julho, e 27 empregados em dezembro. Ela fez uma análise, ou seja, do decorrer do ano inteiro, em janeiro, julho e dezembro, e viu que tinha empregados e tinha sócio e tudo. Em sete recursal, por sua vez, o contribuinte sequer mencionou a respeito da informação trazida à tona pela decisão recorrida, não desconstituindo a afirmação, tampouco justificando como haveria funcionários contratados ou a empresa que não estaria em atividade. Desta feita, não assiste razão à argumentação de que a empresa não estaria em atividade no transcurso dos anos 2007 e 2008, em que pese não somente ser optante pelo simples a partir de janeiro de 2008, devendo ser mantido em colo em uma imputação com base no artigo 29, 2 e 8, dali complementar 1, 2 e 3, e em decorrência à data em que os efeitos da exclusão devem se iniciar, janeiro de 2008. Em relação à outra infração da participação do titular da recorrente em mais de 10% do capital de outra empresa, não beneficiada pelo simples, cuja soma da Receita Bruta Global ultrapassou o limite à época de 2,4 milhões, eu trago aqui, tendo em vista a alegada ausência da atividade empresarial até fevereiro de 2009, o recorrente somente se insurge contra o limite ultrapassado da Receita Bruta Global a partir de então. Ou seja, ele nem discute, como ele acreditava que ele não tinha atividade, ele sustenta que ele só tinha atividade a partir de 2009, então ele nem se insurge contra os anos anteriores. E como eu já trouxe que ele não se desincundiu dessa alegação da DRJ de que ele já prestava atividade, não há-se razão. Menciona que somente teria ocorrido a participação societária simultânea do titular da recorrente com a empresa Vida Marinha nos meses de fevereiro e abril de 2009, já que em maio de 2009 formalizou sua saída. Junto em seu recurso, a seguinte tabela aduzindo que o faturamento acumulado nos períodos em que houve a concomitância teria ficado abaixo do limite previsto em lei. E ele traz aqui a soma e tal, só desses períodos que ele alega que teve a concomitância. Mencionadas as premissas do recorrente, entretanto, não merecem prosperar. Haja vista que, conforme o tópico anterior, restou comprovado que a empresa recorrente já realizava atividades empresariais no decorrer do ano de 2008. Nesse contexto, a fiscalização foi precisa ao colacionar as folhas 8, a tabela com as somas das receitas brutas do período de 2008, que demonstram que, caso levado em consideração tão somente a receita bruta anual da Vida Marinha, ou seja, da outra empresa, o valor ultrapassaria já o limite legal. Conforme aí eu trago a tabela da fiscalização. Em relação exclusivamente ao ano de 2009, entretanto, merece uma ressalva. O cálculo acima feito pela fiscalização merece ressalva o cálculo acima feito pela fiscalização. A própria fiscalização reconhece no item 4.2.1.2 que o senhor Carlos deixou de ser sócio da empresa Vida Marinha em maio de 2009. Por tal razão, não poderia a fiscalização levar em consideração a receita bruta do ano inteiro, para fim de compor a receita bruta global para oferir se estaria dentro do limite legal. No ano de 2009, a receita bruta deve ser levada em consideração até a efetiva saída do senhor Carlos da sociedade que se deu em maio. Com base nas informações contidas na tabela A, apresentada pelo recorrente acima, nos meses de janeiro a abril de 2009, a Vida Marinha faturou um total de 1 milhão e 500 mil. Eu trago aqui o somatório. A recorrente teve de faturamento declarado um montante de 1,4 meia, o que totaliza 1,7 milhão. O recorrente apura o total da forma como na tabela A e confronta com o limite legal anual, 2 milhões e 400. Acontece que assim não deve ser feito o cálculo. Eu acho que é vista que é fato incontroverso que a empresa recorrente permaneceu com as suas atividades em operação no decorrer do ano. A recorrente se manteve. Entendo que nem a fiscalização nem o recorrente elaboraram o cálculo da forma de alcançar um valor condizente com a receita bruta global em 2009. E não verificando previsão legal específica a respeito do tema, utilizo por analogia o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Complementar 1, 2, 3, para que seja calculado de forma proporcional. Assim, deve ser somada a receita bruta anual da recorrente, o período deve ser somado à receita bruta anual da recorrente, o período de janeiro e a abril de 2009 da receita bruta da vida marinha. Pense conforme a tabela B acima que a receita bruta anual da recorrente foi tanto. Somada aos 1,5 milhão, alcance sumutante de 2,1 milhões. Nota-se com isso que em 2009, levando-se em conta os meses que houve a participação simultânea nas sociedades, o valor ficou abaixo do limite legal. Dessa forma, em relação especificamente ao ano de 2009, entendo que não foi ultrapassado o limite anual. Não obstante manter-se a infração em relação ao ano de 2008 e não haver repercussão quanto ao ano de 2007 por ser pedido anterior à opção pelo síntese. O outro penúltimo aqui, ponto, a recuperação do titular da recorrente administrador. A recuperação se deu em decorrência da procuração acostada às folhas 1,5,3, que concede poderes ao senhor Carlos e outros dois senhores a agirem separadamente em nome da vida marinha. De fato, o artigo 3º, parágrafo 4º da lei complementar, impede que se aproveite de benefício a pessoa jurídica cujo sócio titular seja administrador equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a Receita Bruta Global ultrapasse o limite legal. A prova de que o titular da recorrente seria administrador de outra pessoa jurídica é tão somente a procuração. Menciono ao recorrente que tal documento possui presunção de que o senhor Carlos praticava atos de gestão da empresa, porém não possui força probatória, haja vista que não foi relacionada à verificação fiscal qualquer documento que confirme o indício, tais como contratos, ordens de pagamento, cheques, rescisões, carteiras de trabalhos e afins assinados pelo suposto administrador. Nesse contexto, entendo que assiste razão ao recorrente. A procuração, que justifica a presunção, não nomeia exclusivamente o senhor Carlos, mas sim ele, em paralelo a outros dois senhores que possuem poderes para agirem separadamente em nome da empresa. Assim, tendo em vista a ausência de elementos que consubstanciem força probatória ao indício levantado pela fiscalização, afasta a referida infração. E o último ponto é relacionado ao ausência de registro de estruturação contábil. Referida infração foi embasada no artigo 281 do RII, o qual resta atualmente prevista no artigo 293 do RII de 2018. Alega a recorrente que não teria havido omissão de receitas, mas não somente mero equívoco por critério de contabilização dos referidos às despesas. Se trata a despesa de contribuição previdenciária a cargo do empregado que teria sido recolhida via DAS, porém, sem a contabilização das GPS em conta contábil apropriada, tendo sido contabilizada na conta salário e ordenados, comprovado pelo respectivo livro razão de acordo com a recorrente. A fiscalização demonstrou uma série de pagamentos realizados no decorrer dos exercícios 9, 10 e 11, sem o devido registro nos livros diários. Não obstante, restou comprovado que no ano de 2008 a empresa possuía funcionários registrados, porém, sem qualquer referência, por ausência de estruturação do período. Da análise dos livros diários, apresentados tão somente dos anos de 2009 e 2011, não foram lançados os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas e os totais recolhidos. Dessa forma, não se desincumbiu o recorrente a provar a improcedência da presunção legal e, portanto, não lhe assistindo razão quanto a esse ponto em decorrência, mantendo-se o período até dezembro de 2014, sem que possa fazer opção pelo regime simplificado nos termos do artigo 29, 5, parágrafo 1º da lei complementar. Pelo exposto, trazendo um resumo, já que teve algumas coisas que eu sugeri retirar, pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de reconhecer que no ano de 2009 não foi ultrapassado o limite anual do artigo 3º, a época no valor de 2.400. afastar a equiparação do senhor Carlos como administrador de outra pessoa jurídica por presunção, mas, ainda assim, eu mantenho a validade do ADE na sua integralidade, porque os efeitos vão continuar a partir de 1º de janeiro e até dezembro de 2014, porque o reflexo da ausência de estruturação vai até 2014 e a primeira infração, que é de 2008, também o reflexo continua a partir. Então, em que pese eu ter afastado essas questões paralelas, o ADE se mantém em colume os efeitos da exclusão, só porque eu entendo que essas questões, especificamente em relação à procuração, eu fiz um paralelo àquela questão da atividade vedada no contrato social. Bastaria uma atividade vedada no contrato social ou, na lei anterior, a fazenda tinha que trazer argumentação? Uma mera procuração que concede a ele poderes, mas a outras pessoas também, para agir de forma separada, seria suficiente para equiparar ele? Eu entendo que não. Então, afasto esses argumentos, mas o ADE se mantém sem qualquer alteração. É como voto. Lucas, só eu, essa coisa da procuração, essa questão da procuração, eu até concordo, porque eu acho uma coisa que era tão simples provar, o simples fato de você ter uma procuração, se ele realmente fosse administrador, teria contrato, cheque, teria um monte de coisa ali, já que ele seria administrador, de fato. Eu acho que poderia ter mais prova. Agora, eu tenho uma dúvida, só o seguinte, qual era o pedido dele para, no caso do provimento parcial, porque talvez ele esteja requerendo a manutenção no simples, e aí, apesar de você reconhecer vários itens do que ele alega, ainda seria, no mérito, negar provimento por um dos impedimentos ainda para a manutenção. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Não sei se, nesse caso, apesar de reconhecer isso, isso e isso, ainda assim, o resultado final seria de negar provimento, dependendo do pedido dele. eu coloquei o parcial porque alguns fundamentos não se manteriam, mas o pedido, de fato, é aquele que se mantivesse no simples. Se isso também seria para negar, eu não... que aí teria as razões, os fundamentos se manteriam no voto. Eu vou passar a palavra para o conselheiro Heitor, mas me parece que esse caso é mais ou menos como aquele meu da DRJ, em que tem alguns pontos que você pode até concordar com a defesa, mas eles não vão chegar lá no caso era a reconhecer um direito creditório, lembra? Porque ele reconhecia, mas não chegava a ser suficiente. Aqui me parece também que embora a gente supere, olha, esse ponto, não, esse ponto, não, mas qualquer um daqueles já seria suficiente para negar provimento, né? Eu acho que sim, a gente tem que debater, né? Mas eu acho que ainda seria negar provimento, mas detalhe, só antes, é porque a depender de algum deles o efeito seria até 2010, até 2012, por isso que eu fiz até questão de manter os efeitos até 2014, deixar claro no final, porque em que pese o que eu tirei não alterou o reflexo nem a partir de e nem até o impedimento, tá? Porque a ausência de estruturação é desde o começo, são vários anos e tudo mais, então, eu queria deixar claro. Entendi, perfeito, agora é assim, vamos supor, a falta de estruturação é em todos os períodos, né? Exato. E esse aí já inventava com ele, né? Exato. Já não tinha como ele voltar atrás. Aselheitor, por favor. Não, eu acho que é nessa linha também que eu manifesto, presidente, eu acho, eu praticamente achava também que eu ficaria melhor o seguinte, deixar expressos os fundamentos que estão sendo afastados, efetivamente, para ser controverso, não tem mais lides sobre isso, esses dois fundamentos afastados, efetivamente, não tem mais o fundamento, nós reconhecendo, efetivamente, mas dizer que a manutenção de um fundamento só é suficiente negar o provimento, porque, na verdade, ele está pedindo o cancelamento do ADE, então, na verdade, assim, e não vai impedir isso, é que ele efetivamente, quanto ao fundamento que manteve o ADE, tenha recurso para que não estudie, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, na verdade, eu acho também que seria negar o provimento lógico, explicitando as coisas com que eu concordo para que se vê que não se possa se ressuscitar isso em algum momento, de dizer que, ah, não, essa procuração é válida ou não, mas eu também tenho a impressão à primeira vista que seria a causa de negar o provimento com base em um fundamento suficiente que seria o que foi mantido, no caso aqui, a escrituração, efetivamente, e a presunção da missão de receita. Conselheiro Lucas, acho que, realmente, o que você pode fazer, é pegar esse ponto que você está colocando aqui embaixo na conclusão, jogar para cima e dizer, olha, em razão disso, teria esse efeito, em razão disso, teria aquele efeito. Bom, tendo em vista que já, um deles já foi suficiente, você fala que prevaleceu ali da questão da falta de escrituração, então, eu nego o provimento, mas deixa claro que vamos supor que reformem a falta de escrituração, deixa claro quais os efeitos como você colocou ali em relação aos outros dois, mas a conclusão final é negar, me parece, sim. Sem problemas. Senhores, quanto aos demais pontos, alguma dúvida? Não? Podemos votar, então? Conselheira Giovanna? Eu acompanho o relator. Conselheiro Dornelas? Está no mudo. Acompanho o relator. Obrigado. Obrigado. Conselheira... Não, agora o conselheiro Heitor, né? Com o relator, presidente. Obrigado. Conselheira Bianca? Acompanho o relator. Então, eu também acompanho o relator. Ficou o item 39, por unanimidade de votos negar provimento ao recurso, né? Vai ter os fundamentos ali por cada motivo, qual seria o efeito, mas no conjunto aqui da nossa decisão, ele está excluído do simples, tal qual o feito no ADE, né? Exato. Então, item 39, julgado. Item 40, a recorrente é pague aqui recebimento de serviços limitado, relatoria do conselheiro Dornelas. Por favor, conselheiro Dornelas. Vamos lá. Bem, esse aqui também é relacionado à exclusão do simples, é um ADE. Então, contrato de recurso voluntário interposto e fácil de acordo que julgou improcedente a impugnação. Eu vou para o voto logo, lá eu faço um resumo. Então, como relatado, através do ADE, a recorrente foi excluída do simples por situação impeditiva prevista na lei complementar 1, 2, 3. A acusação fiscal é de que a recorrente e as empresas conta fácil, mais fácil, conta fácil MS, conta fácil SS, integram um grupo econômico de fato evidenciado pelo controle econômico e administrativo exercido pelo casal Arthur Lemos Nogueira e Deise Liliana Fachin, cujo faturamento total é superior ao limite estabelecido para a opção do simples. em recurso contribuinte defende na existência do grupo econômico de fato alegando que na verdade que o seu sócio administrador Arthur Lemos Nogueira também exercia a função de administrador ou equiparado na empresa conta fácil e para sustentar sua alegação ele apresenta alguns documentos. Aí eu colacionei aqui os documentos que ele apresenta e sustenta suas alegações. Na sequência traz argumento relacionado à interpretação do artigo tal volta a afirmar que nos altos documentos que prova que é sócio administrador de outra empresa rejeita a conclusão da adesão recorrida que em sua ótica baseia exclusivamente na declaração contida em GFIP da empresa que fora retificada porque ele disse que na GFIP constava informações incorretas dizendo que ele recebia prolabórias e coisa e tal mas isso foi erro do contador e é um absurdo a adesão recorrida basear unicamente nesse documento para para fazer suas conclusões e diz que traz farta documentação que evidencia que Arthur Lemos Nogueira sócio administrador da recorrente não exerceu de modo concomitante a administração e pugna pela anulação da ADE para se manter no simples nacional pois bem a controvérsia então reside no fato se existe ou não o denominado grupo econômico de fato formado pela recorrente e essas quatro empresas que juntas somaram receitas que superam o limite de dois milhão e quatrocentos então pelo exame das provas carreadas entendo que deve dar razão à fiscalização vez que apresentou diversos elementos convergentes que demonstram que Arthur Lemos Nogueira e Deise Liliana Fachin constituíram essas empresas todas assim ora em seus próprios nomes ora em nome de filhos menores ora em nome de pessoas com as quais possui elevado grau de quarentesco promovendo inclusive a alternância dessas pessoas dos quadros societários e um frequente revezamento de endereços das suas sedes com o escopo de pulverizar receitas e desufruir de forma indevida do tratamento tributário privilegiado então aí eu vou aqui demonstrar eu trago aqui dentro das constatações da fiscalização destaca-se algumas ideias aí eu trago aqui a intensa desde a construção das empresas a uma intensa e singular alternância de pessoas que gravitam em volta do casal Arthur Lemos e Deise Fachin e todas as pessoas pertencem ao mesmo grupo familiar aí está aqui nesse quadrinho inclusive esses quadros eu estou reproduzindo da fiscalização certo gente aí mostrando aqui essa 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 questão o fiscal ele é coletor procurações lavrado e cartório noticiando que o senhor Arthur Lemos Nogueira possui poderes por tempo indeterminado digerir e administrar todos os negócios direitos e interesse da empresa conta fácil que o contribuinte diz que e que embora Deise Liliane tenha formalmente se desligado da empresa conta fácil for otorgar as procurações conferindo-lhe amplos poderes para representar a empresa então ela saiu formalmente mas a empresa que a pessoa da família que substituiu foi no cartório e passou uma procuração pública para que ela faça gerência verificou coincidência endereço de um mesmo período o endereço que a relação da empresa paga aqui que é recorrente foi mesmo as empresas conta fácil ou seja começou a apresentar vários indícios né convergentes para a conclusão do fisco em diligência realizada o endereço cadastral atual da empresa paga aqui rua José de Alencar não se localizou a esta empresa e após ligar para o telefone constante no cadastro que tem lá no CPJ atendeu o recepcionista que se certificou como Eva conta fácil informando a oportunidade que o senhor Arthur poderia ser encontrado endereço da empresa mais fácil aliás foi exatamente esse endereço que a fiscalização entregou a Arthur Lemos o termo de início do procedimento fiscal da empresa paga aqui entendeu verificou-se ainda que esse mesmo telefone consta o cadastro das demais empresas no custo da fiscalização foram apresentados contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros só um exemplo aqui o contrato X foi celebrado em 2002 entre a empresa Energia de Matos Grosso do Sul Enersul e Conta Fácil Brasil essa Conta Fácil Brasil é a antiga denominação da recorrente na cláusula 13º desse contrato constam condições de fiadores garantidores e devedores solidários da contratada quem é Arthur e Liliane no nono termo aditivo para re-ratificação a este contrato já aparece como contratada e pega a empresa Conta Fácil ou seja o contrato celebrado entre a empresa Pague Aqui e Enersul foi posteriormente repassado para a empresa Conta Fácil importante observar que esse termo aditivo foi assinado por Arthur Lemos na condição de diretor administrativo da empresa Conta Fácil ele foi pegar vários elementos eu não vou ler todos aqui para não cansá-los mas esses elementos todos convergem para a conclusão da fiscalização ele pegou o livro Razão no livro no Razão tinha pagamento de despesa da conta Fácil combustível estou aqui trazendo isso aqui também que mais a movimentação de empresas no quadro abaixo obtido pela representação fiscal evidencia informações relativas à massa salarial e faturamento das empresas você vê aí por exemplo observe que no ano 2008 a empresa Conta Fácil declarou com pagamento de salários um montante de 2 milhões e 400 e faturamento de 4 milhões e 122 já a empresa mais fácil declarou respectivamente 16 mil e 709 ambas estão em quadrados simples em 2009 os salários pagos pela conta Fácil me inguaram para 38 mil redução 98% esse faturamento foi de 3 milhões por outro lado a empresa mais fácil destruiu uma remuneração de 2 milhões enfim ele fez esses cruzamentos e eu estou entendendo que todos esses elementos são mais do que suficientes para identificar a interligação administrativa e econômica das empresas do grupo evidenciando que se trata efetivamente de um grupo econômico de fato tendo a administração a cargo do casal logo correta a expedição do ADE com o efeito retroativo ao do Cé 2007 que exclui a recorrente do Simples Suposto voto por negar provimento ao recurso voluntário senhores dúvidas debates não dúvida não você vê alguma coisa os contratos o casal assinando como interveniente enfim tem muito início da formação do grupo econômico muito dúvida não achei só que aquele gráficozinho lá o inicial me lembrou aquele o powerpoint do não foi pelo gráfico que eu me convenci mas pelo restante da acusação perfeito então vamos ao julgamento conselheira Geovã por favor acompanha o relator conselheiro também acompanha o presidente com o relator obrigado conselheiro Lucas acompanha o relator feito conselheira Bianca acompanha o relator eu também acompanho o relator então ficamos com o item 40 da pauta unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário salvo o melhor juízo nós vencemos a pauta de hoje certo então eu vou solicitar a Val a gentileza de interromper a gravação a gravação